Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje nós conversamos sobre composição musical com o compositor e pianista Flávio Oliveira e também vamos mostrar como foi a abertura do Festival Porto Alegre em Sena. Certo, Newton. Em outra matéria a gente fala sobre o lançamento do filme do diretor Fabiano de Souza, Nós Duas Descendo a Escada. Ainda tem dicas de agenda cultural para essa semana e começamos com o teatro. A peça de algum tempo é esta parte, vinda do Uruguai, é uma das atrações internacionais da edição desse ano do Festival Porto Alegre em Sena. Nós recebemos aqui no estúdio a atriz Gabriela Irribarém e a diretora Mariana Weinstein. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, um monólogo que conta uma história que apesar de ser datada a um tempo bem antigo fala muito sobre os dias atuais também, né? Que peça é essa? De que trata? Bom, de algum tempo esta parte... Perdão que falo em espanhol, vou falar despacio. Nós vamos falar em português, bem devagar também. Entendemos muito bem. Max Aub, um autor franco-español, escreveu esta obra, de algum tempo esta parte, em 1939. Não, ainda... Recién havia começado a Segunda Guerra Mundial, quando a publica. E escreve uma história ocorrida em 1938. Aí não mais. Por isso, é uma obra de denúncia. Um artista que, nesse momento, decide escrever sobre o que está acontecendo, que está acontecendo, nesse momento, na Europa. Específicamente, a obra fala de Viena, de Áustria. Uma mulher, sola, le mataram ao esposo, os nazis, em Viena. E a sua filha o mataram na Guerra Civil Espanhola. Os antifascistas, os republicanos, o mataram por trabalhar na Embajada de Áustria, justo quando Áustria se anexa à Alemanha nazi. Gabriela, como foi esse processo de construção da personagem? Como é que você viu essa personagem? Bom, a obra propõe uma situação límite de uma pessoa, de uma mulher. É uma mulher de origem judeu, convertida ao catolicismo, por segunda geração. E toma ao personagem um momento de crise. Em momento em que é despojada de sua casa, de suas coisas, onde se apropiam os nazis, de tudo o que era sua vida, e com o esposo morto e o filho morto. Então, recurrimos com a directora, com a Mariana, todo o passagem histórico, como inspirarse na história e poder interpretar este personagem que está no ponto mais alto da crise. é prevê-lo a que depois vai ser o holocausto, a solução final, a avançada da guerra, com o qual é o início do holocausto, e são essas primeiras impressões o que ela vive em esse presente e frente a um futuro que é incierto. A criação tem que ver com isso, com esse ponto de crise e com o contexto histórico. Mas, levando em consideração, tem esse contexto todo histórico que é bastante importante dentro da história que é contada na peça, mas também ela acaba trazendo por umas reflexões atuais, muitas dessas de opressão e do estar sozinho também. Sim, é sumamente atual porque fala basicamente de la discriminação, do racismo, da soberbia, dos crimes de humanidade que é capaz de cometer o ser humano e, lamentablemente, no mundo de hoje temos muitas representações destes aspectos sobre os quais temos que reflexionar profundamente. É triste pensar que essa história não ficou velha, não ficou algo para o passado. Claro, é justamente o ponto que tem a obra muito interessante é, como dizia Mariana, haver sido escrita no presente dessa situação, isso põe o autor em um nível muito importante e, ademais, se convierte em uma tragédia universal e moderna também. Infelizmente. Bom, lembrando então que a peça acontece amanhã no Porto Alegre e Sena lá no Instituto Goethe a partir das oito horas da noite de algum tempo a esta parte. E nós seguimos, Newton, isso? Exato. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, sucesso aí nessa nova temporada de Porto Alegre e Sena e depois retornam também em outros festivais, em outras cidades, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma coisa que quisiera agradecerles a vocês e também ao festival, a sua director, Luciano Alabarse, porque este festival, Porto Alegre e Sena, não somente é um festival local muito importante, mas para toda a região, para todos os atores e atrizes, diretores e directoras de toda a região, é um sucesso muito grato e muito importante. E para nós, o festival também tem trazido sempre espetáculos de toda a América Latina, da Europa, enfim, e a gente pode acompanhar do que está sendo feito no momento, nas artes cênicas em todo o mundo. E a gente confere agora um pouco de como foi a abertura do festival Porto Alegre e Sena, que chega a sua vigésima terceira edição e teve show da cantora Cida Moreira em sua primeira noite no Teatro São Pedro, confira. Meu olhar andou buscando a cara dela e não me chora. Um repertório eclético que representa a diversidade que forma o Brasil. Cida Moreira levou essa multiplicidade ao palco do Teatro São Pedro no show Soledade. Assim foi a abertura do vigésimo terceiro Porto Alegre em Sena, uma edição que, segundo a artista, está sendo marcada pela resistência. Eu sei que a rapi porque minha alma está... Essa coisa de... de continuar, de ser um pouco teimoso, de ser resistente, de acreditar em si para não só acreditar porque o país vai sair disso, porque isso, porque aquilo não. Acreditar em você e na sua responsabilidade de trabalhar e continuar trabalhando. Mesmo o Festival Porto Alegre de Sena, esse anjo, quase que ele não sai. Quer dizer, todas as coisas que estão acontecendo hoje estão acontecendo muito mais pela teimosia, resistência do que qualquer outra coisa. Então, eu só sou apenas mais uma coisinha nisso tudo aí. Minha viola gemeu... O repertório inclui Titãs, Nana Caymmi, Além de Joelho de Porco, Chico Buarque, Milton Nascimento e outros. No palco do Teatro São Pedro, Cida Moreira foi acompanhada dos músicos Omar Campos, Isaías Amorim, Yuri Salvanini e Sérgio Schicka. De modo que ninguém visse um beijo tu me roubavas ou dava... ...as falas de cinema com distribuição nacional o filme Nós Duas Descendo a Escada. A produção tem direção de Fabiano de Souza e interpretando o casal que protagoniza a história estão as atrizes Miria Possani e Karina Dias. E tu trabalha no centro? Não. Eu gosto de beber no centro. Nós Duas Descendo a Escada é o segundo longa-metragem do diretor gaúcho Fabiano de Souza. A trama acompanha o relacionamento amoroso entre uma jovem recém-formada em artes e uma arquiteta bem-sucedida e se divide em nove capítulos. Cada um corresponde a um mês na trajetória das personagens. O que sempre acontece em toda comédia romântica? O desenvolvimento da história é um desenvolvimento que ocupa nove meses e a gente sabe que nove meses é o tempo de uma gestação e a ideia foi justamente pensar em como se gesta uma relação ou de certa forma se desgasta, talvez. E a gente começou a filmar essa história em outubro de 2011 e a gente acabou inserindo dentro do filme os acontecimentos da época. O clima da cidade, o clima não só de atmosfera, mas também de temperatura. Então, é um romance que começa no verão. A gente sabe que, por exemplo, janeiro já é um mês muito diferente de dezembro. Então, tentar com que essas energias da cidade, de certa maneira, influenciassem essa relação das duas personagens. Eu odeio menstruar, odeio no dentista. A construção da personagem foi intensa. Eu acho que todo filme é muito intenso. Foi um trabalho de nove meses, árduo. Mas eu acho que, como é um trabalho de tanto tempo, acho que a construção vem dentro do filme mesmo. E como ele foi gravado de uma maneira, esses nove meses seguidos, deu para construir o começo, o meio e fim, com a minha querida colega Karina. Eu acho que sem ela isso não teria mesmo acontecido. Foi um trabalho de dupla mesmo. Eu vou para Nova York, em janeiro. Deixa eu ir embora, eu não estou aguentando mais. A gente lia o roteiro e conversava muito sobre a Mona e a Adri. Então, a gente foi lendo, escutando música, vendo filmes, trazendo outras referências e trocando impressões. Então, tudo isso foi depois se corporificando. A gente ia, ao longo dos meses, também incorporando mais essas personagens e até que elas se tornaram autônomas. Depois dos meses seguintes, elas já estavam muito fluídas, muito orgânicas. Você disse que me ama do jeito que eu sou. Na Porto Alegre, tem uma coisa muito bacana que é um filme, como é um filme que trabalha com a paixão, ele é um filme que tem um olhar apaixonado mais do que um olhar realista. E a gente procura olhar não só para as duas, mas também para a cidade com essa forma intensa. Então, a gente passeia por Porto Alegre muito durante o filme, né? Até é interessante a gente pensar que o filme, assim, elas caminham, elas andam de bicicleta, elas andam de ônibus, elas andam de táxi, elas andam de lotação. Ou seja, assim, é como se fosse um road move por Porto Alegre e nesse road move a gente acompanhasse esses nove meses da relação delas. Sinto que eu estou de pé num deserto com as mãos estendidas e você chove torrencialmente sobre mim. O filme vem num momento em que as questões de gênero estão muito debatidas em todos os setores, né? Como é que tu acha que o teu filme contribui para isso? Olha, eu acho que O Nós Duas Descendo a Escada foi feito como um filme, vamos dizer assim, da visibilidade, né? Ele partiu um pouco disso, partiu de uma observação que, vamos dizer assim, o início dessa década começou com áreas muito interessantes da gente ver mais as pessoas de mão dada, independente do sexo, da raça, independente de tudo, né? Porque afinal de contas são pessoas, o amor é o mesmo, então o filme procura ser um filme afirmativo sobre todas as cores do amor, né? E aí eu acho que ele propõe justamente isso, ele propõe uma exaltação da possibilidade, do sentimento, né? E é isso que ele busca. Eu sou assim porque eu faço. Deixa de ser fresca! No próximo bloco tem mais dicas de cinema e música ao vivo aqui no estúdio com o Flávio Oliveira, o compositor e pianista ministra este mês uma oficina de composição. Mas antes, a gente assiste a um trecho do clipe de Frank Jorge da música Me Ajude a Lembrar. A canção foi composta para a trilha do filme Nós Duas Descendo a Escada, que a gente viu agora há pouco então esta reportagem que trata do filme. E no vídeo, o vídeo do Frank Jorge tem direção de Fabiano de Souza e produção do Milton do Prato. Me Ajude a Lembrar Quando Aconteceu Quando Aconteceu Num dia de sol Caminhamos na areia Você me escutava cantando A lua era cheia Me Ajude a Amor Todas declarações De amor eu falo Estação Cultura Estação Cultura de volta e nessa quinta acontece na Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre uma edição do Cine, Gênero e Sexualidade. Será exibido o filme XXY uma coprodução entre França, Argentina e Espanha que aborda questões referentes à intersexualidade. A sessão tem entrada franca e não necessita de inscrição prévia. Logo após a exibição haverá um debate sobre a intersexualidade e sobre o ponto de vista da antropologia e da genética com a antropóloga Paula Sandrine Machado e o médico geneticista Rafael Fabiano Machado Rosa. Amanhã estreia o filme Os Senhores da Guerra do diretor Tabajara Ruas. A história se passa durante a Revolução de 1923 que divide o Rio Grande do Sul entre Chimangos e Maragatos. Neste cenário os irmãos Júlio e Carlos se encontram em lados opostos. O longa é baseado na obra José Antônio Severo e levou dois quiquitos no Festival de Gramado de 2014. Prêmio especial do Júri e prêmio de melhor atriz coadjuvante para Andréa Busato. Bom, e agora a gente fala um pouco de música e escuta também música com o pianista Flávio Oliveira que conversa daqui a pouquinho para falar um pouco sobre composição e agora a gente escuta um pouco. Continua. e agora a gente fala Amém. 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 Obrigado, Flávio. E o pianista e compositor Flávio Oliveira vai ministrar, a partir da semana que vem, uma oficina de composição no Estação Musical. E ele está aqui para falar com a gente sobre o curso. Flávio, como é que acontece o teu processo? A gente escutou agora a música Tudo Muda, né? E a partir dessa canção, dessa música, como é que acontece o teu processo de composição? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por estar aqui e poder falar sobre a obra, sobre o curso e sobre o processo de composição, que isso é complicado. Mas, assim, ela é um bom exemplo do que eu faço quando se trata de música com texto. Eu sempre... Eu considero o texto, o texto poético, ou prosástico, seja o que for, e o processo sempre se dá pensando num diálogo com o texto. Então, assim, o que o texto diz, certamente a música não dirá, mas ela tentará dialogar com o texto, ou reafirmando, ou contrariando, ou comentando. Seria uma coisa, assim, que eu poderia dar referências não musicais de onde eu aprendi isso. Eu aprendi isso vendo os filmes do Eisenstein, por exemplo. Também em muitas obras de arquitetura ou de estética da arquitetura. No caso dessa música, ela surge a partir do poema do Brecht. Sim. Então, nesse caso, eu quis citar o Eisenstein e a arquitetura pelo comentário. No caso desta música, ela é uma canção e eu toquei a versão para piano. Ela se baseia justamente na técnica de trocar os versos de lugar. Eu vou... é melhor eu dizer o poema, né? O poema diz assim, Tudo muda, de novo começar, tu podes com o último alento. O que aconteceu, porém, fica acontecido. A água que pões no vinho não podes mais separar. Na segunda estrofe, ele diz, O que aconteceu, fica acontecido. A água que pões no vinho não podes mais separar. Porém, tudo muda. Com o último alento, podes de novo começar. A lento, vale dizer, é a tradução para Atemzug, em alemão, que é respiração, quer dizer, com o último sopo de ar. Então, eu segui exatamente a estrutura do poema de Brecht, né? Quer dizer, eu usei as mesmas frases musicais, trocando de lugar no fluxo. E a música tem essa introdução, né? Que são os aquais, que é o prelúdio, que é de um jeito, depois o interlúdio. E, finalmente, quando repete em outro ritmo, né? A mesma coisa. Então, é um prelúdio, canto. Interlúdio, canto e... Flávio, é interessante tu citar essas referências não essencialmente musicais, porque o curso tem mais de um nível, um nível para iniciantes, um nível intermediário. E é interessante que tu passa ali no curso que pessoas que não, de repente, como um grande domínio do instrumento, também podem compor. Essa é a ideia. Sim, agora, a ideia da oficina, isso é o meu processo. Agora, a ideia da oficina é assim, sempre que eu trabalho, eu trabalhava assim também com os compositores do Instituto de Artes, sempre que eu trabalho, eu procuro dar atenção ao processo de cada um e ajudar a desenvolver o processo de cada um. Então, nesse desenvolver, digamos, surgem as técnicas de cada um que eles trazem dentro, né? Então, a gente... Composição a gente não ensina, mas a gente pode descobrir o que vem dentro de cada um e ajudá-los a desenvolver isso, né? Legal, Flávio. Muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Espero que tu volte aí para falar sobre composição, sobre trilhas para cinema e para teatro que tu também desenvolve e também outros projetos aí que tu estiver fazendo. Lembrando que a oficina de composição, ela acontece, então, a partir do dia 21 de setembro no Estação Musical, aí está o e-mail e o telefone para informação, telefone 3388-6605 e o site do estaçãomusical.com.br. Então, isso. Isso aí, Newton. A gente volta amanhã com mais uma Estação Cultura e a gente encerra essa edição de hoje com um pouco mais da música do Flávio Oliveira. Por favor, Flávio. É uma... Isso tem uma... Chama-se Noturno Germinal. E aí Amém. Amém. Amém.